Olha lá, olha lá, olha lá, tadinha, ela foi pega, calma aí, pô, mas eu vou terminar de chacar esse PC, né, 1, 2, 3, esse povo hackeia muito, ô louco, gente, esse povo hackeia muito, galera, tá parecendo que até tomou café, volta, volta. Deu certo, deu certo, deu certo, bora aqui, let's go, marretão, tão, 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 tão. Vai, galerinha de cooperar, esse aqui é o Blox, marretão, e quem não for inscrito no canal, se inscreva, e deixa o seu player, hoje eu sou esse aqui no marretão, tão, gente, junto com o Dedeco, Blox, e com a mim, e com o Yuri, gente, e hoje eu vou tentar testar a Eta Blizzard com a joia pedra, que eu acho que essa daqui, ó, não tem... Não tem como que se chama, é... não tem conjunto, né, ó, ela é de qualidade, essa daqui, então, deixa eu dar uma olhadinha aqui, efetivo, não, não tem, gente. Então eu vou ir com a joia pedra, que na minha opinião é a melhor joia do jogo, por quê? Porque ela tem uma luz muito fraca, que se camufla muito bem, em todos os mapas. Bebam água. Muito importante beber água, gente, então bebam água. Bebem água, bebam água também, gente, muito importante, fiquem hidratados. Uma, duas, meia aí. Valeu! Acabou-se. Eita! Ah, eu vim aqui mesmo. Deixa eu ver aqui, não tem PC. Eu aproveito e já abro essa porta. Essa outra porta aqui também, né, deixa de escapatória. Pode ir hackeando, pode ir hackeando, pessoal, tem problemas. No problem. O importante é nós hackear o PC, né, gente? Simbora. Tá. Tem que ficar de olho em todos os cantos. É, não! Uma feira saiu! Eu estava hackeando o PCzinho! Ah, tudo bem. Acontece, né, gente? Mas pelo menos eu ganhei esse dinheiro, não é melhor do que nada. Oi, Lola! Oi! Mas, enfim. Vamos para a próxima partida, então, né, gente? Simbora. E, gente, a partida vai começar que eu sou sobrevivente. É hoje que nós tentamos escapar. Uhul! Ai, gente, brincadeiras à parte. Mas é hoje que nós vamos escapar, galera. É isso. Gente, legal que no dia que eu estou gravando esse vídeo, hoje é sábado, dia 25 de 5 de 2024, né? Porque vai ser do futuro. Mas, enfim. Nessa terça que vai vir, que eu nem sei que dia é essa terça, eu tenho a prova de matemática, gente. Olha só que incrível. Mas, a professora passou uma folhinha de revisão e eu vou citar por ela. Ou seja, estudar, pra mim, matemática, já é basicamente fazer todos os exercícios. Você vai fazer. Você vai continuar batucando aí a parede. Vai continuar. Tô bem tranquilinha. Ai! Ai! Quase! Quase, quase! Quase, quase, quase! Quase, quase! Tá. Vai, 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 vai! Ai, tá acabando o PC. Vai logo, por favor, termina. Que acabou. Eu não tô aí. Deixa eu continuar a hackear. Ai, tá quase acabando. Calma. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá! Tadinha! Ela foi pega. Calma aí. Pô, mas eu vou terminar de hackear esse PC, né? Um, dois, três. Ai, hackei pelo menos. Tô bem, tô bem, tô bem. Hackei esse PC. Tá ótimo. Já salvaram ela lá também. Servir de distração. Tá ótimo. Eu hackeei um PC. Eu já tô contente. Pra você pegar agora. Ai, na Gemis. Na Gemis, sério? Tinha outro lugar, não? Ai, gente. Na Gemis é um péssimo lugar pra salvar. Ai, gente. Na Gemis é muito complicado de salvar. Ah, ok. Ok, ok. Gente, dica quando vocês forem fera. Prender o povo na Gemis. É muito ruim de salvar lá. Dale. Já dei uma voadora aqui. Dei uma voadora já. Aqui, ó. Tem PC? Tem. Então, na verdade, tem não. Já foi hackeado. Me pega. Ai. Ai. Levei um capote. Ai. Não gostei desse capote. Minhas pernas. Minhas colunas. Ai, gente. Meus óculos aqui vão quebrar daqui a pouco. Pessoal, gente. Você vai ter que comprar outros. Quebrar, viu? Ai. Ai, ai, ai. A gente tá todo mundo aqui. E agora? Eu vou deixar essa porta aberta. Enquanto isso, eu vou procurar em busca do PC pra hackear, né, gente? Porque senão não anda. Eita, nós. Tá o caos ali. Deixa eu ver. Tá. Se as pessoas estiverem coladas, let's go. Eita. Tá. A Lala passa bem, passa bem. Então eu vou e hackear no PC, então. Eu tô com menos da metade da vida mesmo, né? Então. É meu trabalho. Tá. Salvaram. 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 Então por que passar bem? Então passar bem. Ó. Deixa eu fechar essa porta. Tem PC aqui no meio? Tem. Tá joia. Vambora hackear aqui no meio, então. Se eu quer que a porta ali tá aberta, que é muito perigosa. Sim. Mas não tem problema. Porque nós temos esse negócio pra pular. Então é só se eu ver a luzinha e ela sai correndo. Oi, PC, é suave. Eita, eita, gente. A pessoinha foi pega. A pessoa tá com vida máxima. Tá. Ela vai lá salvar enquanto isso não é saquei aqui o PC. Que alguém tem que ir aqui o computador. Se não, a gente não anda. Tá. Aqui é logo. A gente vai ter que salvar a Una. Hum. Tô com mal pressentimento. Acho que a Lala foi pega. Tá. Deixa eu ir lá salvar. É. Aí é complicado, né, Marretão? Aí você já quer demais. Aí lascou. Daí lascou, né, pro suíte. Mas aqui, ó. Temos Julinha, salvadora. Eita. Eita, não. Está o caos ali, hein. Será que foram pegos já? Tá, não. Passam bem, passam bem. Se estão bem, tá ótimo. Também tá jóia, tá chuchu, beleza. Tá, tá, tá jóia, tá jóia. Só falta precisar um do lado do outro aqui no cinema e no servidor. Se tiver, lascou. Uh. Tá. Aqui, ó. Vou errar aqui um pouquinho. Se chegar no três, eu salvo. Hum. E agora? Chegou no três, tô indo lá. Tá, deu certo. Salvaram. Salvaram. Tá, jóia. Vai que eu tenho que ir hackeando os PCs. Não lascou. Ai, gente. Ainda bem que tem eu hackeando os PCs, né. Que tá acontecendo o caos ali. Ó, se chegar no M, eu salvo. Eu acho que não precisa. Tá. Ainda bem que eu tô hackeando. Gente, eu tô dando muito crédito pra mim. Não. Parabéns, pessoas que estão salvando. Se não fosse por vocês, já teria dado ruim. Parabéns. Essas pessoas são incríveis. Ó. Vamos terminar o PC. Pra todo mundo poder escapar logo, gente. A Una foi pega. Eita, noice. E agora? Ui, quase que eu errei o PC. Aqui, ó. Dale. Valeu. Abrimos a porta? Ai, gente. Que sotaque foi esse? Ok. Tá, deixa eu ir lá salvar. Não, deu certo. Tá, jóia. Xuxu, beleza. Deixa eu ver ali. Será que estão precisando de uma ajudinha? Tá, tá correndo. Tá correndo. Então, por que passar bem? Todo mundo passar bem, então. O que eu tenho que saber abrir essa porta aqui? Enquanto estão abrindo aquela outra porta, eu tô abrindo essa. Que eu vi que o PC tá correndo, então. Aqui, ó. Pronto, a porta tá aberta. Será que já pode escapar? Ai, gente. Tá, as portas estão abertas. Hum, todo mundo tá com menos... Menos a Lala. A Lala é a única que não tá com menos da metade da vida. Hum... Tá. Então, aqui é o bônus. Meu Deus, gente. Vocês são muito aventureiros. Tá. Eu acho que vocês não deveriam ter feito isso. Eu vou ir abrindo aquela porta ali, então. Só pra ajudar vocês. Se já não tiver aberta, né? Porque se já tiver, então tá bom. Se não tiver aberta, já tá aberta. Então tá jóia. Vamos ver aqui se precisam de alguma ajudinha. Volta, 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 volta. Alguém foi pego. Eu vi sendo arrastado. Aqui, ó. Vai, pessoa aí, já. Corre! Corre! Eita, que o pessoinho foi pego. Teve um capote. Vai ser nas gêmeas. Vai ser lá nas gêmeas que a pessoa vai ser pego. Oh, maravilha. Nossa senhora, gente. Tem que ser nas gêmeas. Tá. Já hackearam o bônus também. Tadinho. Tá. Deixa eu vir por aqui. Porque aqui é um pouquinho mais seguro. Que daí ele não me vê, né? Vou ver se eu consigo salvar, né? Pessoite, eu cheguei. Corre! Corre, pessoalite. A porta tá aberta. Só vamos! Falou, valeu! Não! A una foi pega. Não! A una foi pega, gente. Isso não foi nada bom. Isso não é nada bom, gente. Eita. Eu acho que a Lala vai escapar. A una vai ser pega. Já era. A gente tá com pouco tempo. Tá com pouca vida. Ai, gente. Tudo bem. Acontece. Lá se vai una. F. Foi de americanos. Mas a gente conseguiu escapar pela una. Acontece. A gente conseguiu escapar pela mim. Ela até quitou. Tadinha. Eu acho que ela foi tomar um cafezinho. Eita, que a Manoel entrou. Mas, enfim. Vamos embora para a próxima partida, então, né, gente? Então, simbora. E, gente, a partida começou aqui. Eu sou uma sobrevivente. Não é o Emanuel. Gente, se não é o Emanuel já é motivo de comemorar, né? Ó. Vocês sabem como que é quando é o Emanuel fera, né, gente? Vocês sabem muito bem como é que é. Ó. Olha só. Não dá nem para dar o Emanuel para ele. Senão... Senão já era. Enfim. Vamos para aquela espéciezinha aqui na página. Boa na lagoa. Abrir aquela porta. Porque se o marretão brotar ali, fecha a porta e corre. Eu zarpo daqui, gente. Eu zarpo. Já... Já... Já vou para a lua. Será que hoje eu vou conseguir testar essa marreta, gente? Não sei não, hein? Assista até o final do vídeo para descobrirem, galera. É isso aí. Raquel e PC. Raquel e PC. Bebam água. Bebam água. Deixa eu parar de rodar a câmera. Prontinho, galera. Terminamos aqui. Já que é mais um PC. Mais um, não. Um PC, né? Hackeamos um. Umzinho. Um fofinho PC. Aqui não... Quer dizer, tem! Tem! Só que já foi... Gente, o louco! Só faltar dois PCs. Que isso? Esse povo hackeia muito. Ô, louco! Gente! Esse povo hackeia muito, galera. Tá parecendo que até tomou café. Volta, volta. Vocês viram que eu vi, né? Vocês viram que eu vi. Vocês viram o maretão ali, né, gente? Bem de boinha. Ô, louco! Só falta um computador. Que isso? Gente! Que isso? Aqui. Desculpa, PC. De quem era? Não sei. Mas eu tive que ir aqui. Aqui. Nem sei de quem que é. Gente! Três minutos de partida e a porta já tá aberta. Meu Deus! O que que é isso, gente? Meu Deus! O que que é isso? Quatro minutos de passada e a porta já tá aberta. Já hackearam o bônus em quatro minutos! Meu Deus! Essa partida foi muito rápida. Tá, foi na... É, tá, né? Raquei muito rápido essa espécie, gente. Meu Deus! Em quatro minutos as portas já estão abertas? Que isso? Ainda hackearam o bônus junto? Tô chocada, gente! Não esperava isso. Aqui, ó. Olha lá. Olha lá, maretão. Não foi mais... Uma boa ideia. Ai! Olha o Broke! Ai, o Broke me salvou! Ai! Eu te amo, Broke! Você é incrível! Que nem os inscritos. Ai! Corre muito, corre muito, corre muito, corre muito, corre muito, corre muito. Ai, ainda bem que eu abri aquela porta, viu? Uh! Ainda bem que eu abri aquela porta. Meu Deus! Olha, gente! O Broke me salvou, viu, galera? Se não fosse pelo Broke, já era. Teria sido pego e já é o spamming. Eu vou embora. Foi bom conhecer vocês, eu fui embora. Gente, nem deu tempo direito. Lá, lá. Você toma cuidado! Emanuel também. Emanuel tá bem tranquilinho ali na porta. Tá bem de boa, bem tranquilinho assim, né? Vem uma paz! Volta, volta, volta. Volta, Lala. Vai que você consegue. Cuidado. Não pula ainda. Pula, pula, pula agora! Corre, Lala! Corre, Lala! Lala do céu! Ui! Que misericórdia! Achei! Todo mundo escapou em 5 minutos de partida. Meu Deus, gente! Todo mundo escapou em 5 minutos de partida. Eu tô chocada! Gente! Meu Deus! O povo nem... Ainda hackearam... Gente, eu tô chocada! Em 5 minutos de partida, todo mundo escapou. E aqui era o bônus! Ok! Enfim! Vamos embora pra próxima partida então, né, gente? Sim, bora! E, gente, a partida começouzinha da supervivente. É! Nós é sobrevivente. Ok, já começou com três pessoas perto. Aqui, uma da outra. Ai, sim! Tamo junto! É nóis! É nóis, galera! Eu, a Lala, aperto? Tá joia! Volta, 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 volta! A Lala! A Lala! A Lala foi pega. Tenho quase certeza que a Lala foi pega. A pessoa fechou a porta bem na cara dela, tadinha. Gente, se vê a Manoel, é corre! Você viu uma luzinha estranha, você já sai correndo. Se você evitar o risco, se não, já é o vice... Já é o vice-cê, gente. É desse jeito. O Emanuel é quase nível mil, gente. Mas parece pra mim que ele é nível dois mil. Ai, gente, é muito difícil de ganhar dele. Gente, eu tô com medo. Ah, não. Quando eu sou uma retorna, não tem a cápsula nessa linha do caso. Mas quando é Emanuel, nossa! Nossa, tem duas ali. Com certeza. Oi, pessoal, gente, é suave? Vai, salva. Eu vou sair correndo já. Eu não fico ali, não. Olha, me tem recorde, Manoel tá ali. Volta, 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 volta. Eu não fico ali, não. Ai! Vai, fecha a porta. Ai! Ai, ai! Eu vou ter que sair disparada? Ai! Que medo. Nós não hackeamos nenhum PC. Eu abri uma portinha aí pra você. Pra alguém aí. Tô achando que alguém foi pego. Olha lá. Até para de hackear. Ainda bem que ele não me viu. Ainda bem. Glória a Deus. Glória a Deus que ele não me viu. Que susto! Ei! Tá. Calma. Tô com medo. Ele tá aqui, já era. Corre. Corre muito. Corre muito. Corre muito, 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 muito. Aqui é só você sair. Ai, meu Deus do céu, misericórdia. Que lindo os Pai amados. Ai, meu Deus. Eu vou raquear o PC. Gente, desculpa, galera. Mas é muito necessário. Melhor nós escapar do que... A gente não escapar. Eu acho. Não, pera. Tá. Ele foi por ali. Vocês viram que eu vi, né? Vocês viram que eu vi. Ele tava indo pra lá. Tá aqui, ó. Tem. Já foi hackeado. Luke. Foi salvo. Tá, jóia. Chuchu, beleza. Ui, misericórdia. Deu broken. Agora que ele vem atrás de mim. Corre! Ui, misericórdia. Eu vou ficar fazendo isso. Ai! Não! O que eu fui fazer? Eu só saí correndo. Era só eu saí correndo. Ei! O que eu fui fazer isso, gente? Ai, gente. Que coisa. Por que eu fiz isso? Que aleatório. Por que eu fui fazer isso? Não, gente. Me desculpa. Eu vacilei muito. Me desculpa, gente. Eu vacilei muito. Nossa senhora, gente. Gente, aqui. Não sei o que eu fui fazer também. Ih, a sua misericórdia cremeu. Vai. Emanuel! Emanuel do céu! Vamos conversar. Queria dar um oi pra você. Ai. Luke vai já... Não foi. Boa, gente. Desculpa. Eu vou hackear aqui. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Bora aqui. Bora. Volta, volta, volta. Não acredito que deu certo. Ai, gente. Let's go. Vai! Não! Me pega! Não! 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 Vai hackear no PC. Por favor. Hackeia logo esse PC. Por favor. Hackeia esse PC. A PC não tá ali. Ai, gente. Os três PCs estão colados. As PCs estão tudo colados, gente. E agora? E agora? As PCs estão tudo colados. Let's go, gente. As PCs estão colados. E agora? Eu acho que eu vou ir de americanos. Eu vou ir de arrasta. Pelo menos hoje eu vou ocupar essa salinha, né? Essa cápsula aqui. Vai ser bom. Vai ser bom. Vamos ver se essa cápsula aqui já vai ser ocupada, né? Ai, obrigada, Lola. Obrigada, obrigada, obrigada. Vou ir por aqui. Daí só falta ele aparecer na minha frente agora. Amém. Já é, Elvis. Já é, Elvis. A pessoa que eu tinha foi pega. Last call. Last call. Tá. Agora é só... Hackeia logo aqui. Corre, 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 corre. Tá. Deixar essa daqui aberta. Fecha. Calma. Tá safe. Volta, 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 volta. A gente tentou falando baixo porque eu tô com muito medo. Volta, 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 volta. Não. Relaxa, pessoal. Relaxa, relaxa. Safe. A pessoa tá com mais medo que eu. Olha lá. Nós tá tudo aqui reunido. Fica aqui. Não. Deixa essa porta aberta. Deixa essa porta aberta. O que você tá fazendo, Mario? Deixa essa porta aberta. Deixa essa porta. Deixa essa porta. Deixa essa porta aberta. Bora raquear Bora, nós corre Corre, 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 corre Raquei um pouquinho e corre Eita que ele tá vindo Eita que ele tá vindo Eita, 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 eita Eita, 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 eita Eita, eita, eita Tá, calma, calma Agora minha chance de raquear aquele PC Corre, gente, eu tenho que raquear logo Se eu não raquear, lascou Ai, Lala Lascou Lala Tô chegando Eu acho que ele não me viu, ainda bem Nossa senhora, ainda bem que ele não me viu, gente Ai, meu Deus, pelo menos eu não tô sozinha Já é uma coisa, né Isso eu não posso dar de cara Não, desculpa, Lala Desculpa, desculpa Vamos raquear Vai raqueando aí Vai raqueando Tá Agora é minha hora Vai, 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 vai Lala foi pegar Tá Iori 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 Não, era aqui a cápsula Não era ali Ai Me lasquei Não Como que ele consegue me catar através da porta Como, gente Como Ai, gente Sabia que isso ia acontecer É muito difícil ganhar da Manoel, gente É muito difícil Se eu tivesse raqueado mais um pouquinho ali, gente Ai É muito difícil ganhar da Manoel, galera Mas, enfim Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, gente Então É isso sobre isso Muito obrigada de coração pelo carinho Muito obrigada Mas é isso, gente Comente aí o que vocês acharam do vídeo E Até o próximo vídeo Tchau E deixa o like e se inscreve, viu Tô de olho